É, fortíssima, dupla sob investigação, né? Sob investigação. Ó, tem duas duplas aí que eu vou tirar muito pão delas, vamos lá, atacou. Eu acho que se cair, não tem que cair a outra. É, isso aí, lá vem Rezende, atacou, belo ataque ali, bela bola, levantou Alex, Vitor Bochecha, bela bola longa pra cima ali do... O Gu tomou essa bola longa, bola de longe nessa altura toda, cantou, olha lá, ó. Belo lobby, hein? É um lobby que o Gustavo não costuma tomar, mas foi longe essa bola. Longe. Na forquilha da linda. Forquilha, um, dois é o placar. Sacou, pegou, botou Rezende pro alto, levantou, Rezende, pingo pra trás, belo pingo pra trás, trabalhando muito na rede a bola aí, a dupla da Serba, aí facilita, Rezende pegou, aí tem uma boa levantada, né? Gustavo tem uma boa levantada, Rezende, levantou, lá vem Rezende agora, vai fazer mais um ponto. Vitor Bochecha, pegou Rezende, levantou, agora Rezende atacou, Vitor pegou, tenta passar Alex, passa Vitor pra lá, chegou Rezende, boa bola Gustavo, Rezende passa do jeito que dá, pegou Alex no Vitor Bochecha, botou Alex, tentou atacar na Rezende, escorou de peito, pinga de segunda, o Gustavo pra fazer um belo ponto pro time da Serba, atacou na Rezende, escorou de peito, Gustavo já veio de segunda, derrubando, belo ponto, 11-12 é o placar. É que o futebol ele vai apresentar na Serba até agora, né, Marquinhos? Dentro da rede toda hora, acelerando bola de segunda, a Serba é um adversário e tanto, hein? É, boa bola do Alex no fundo pra fazer o terceiro ponto do time da Itália, 3-11. Agora parece que acorda, mas tardiamente a Itália no 7 aí, né? Acho que a Itália, acho, cara, que pelo que tem apresentado a Serba aí nesse dia de partida, né, cara? Acho que a Serba tá mostrando uma superioridade técnica muito grande, acho que a Itália tem que correr pra fazer um bom jogo antes, difícil de jogar pra Itália, viu? É, difícil, pegou boa bola, Rezende, vem de Tchark pra fazer, esbarra na rede o Rezende nesse Tchark aí, vamos ver o lance aí pra fazer o 4 ponto da Itália, hein? Esbarra um pouquinho. Vamos ver o que que ele apronta. Sacou ele pra cima do bochecha, pegou de peito, bela levantada ali do Alex de Loures, na diagonal curta aqui, bola do bochecha agora ali, o bochecha pra ganhar moral, essa bola, hein? É. Nossa, tá com o futebol, olha, mano, que diagonal curta do bochecha. Bela bola, diagonal curta do bochecha, atacou ali, bela bola pra cima do Gustavo, vai crescendo o 7 time da Itália, hein? Tá ali a bola de ombro ali do Matheus Rezende, deu defesa ali do Alex. Alex subiu na boa, bola na paralela ali do Alex, Louros vira bem, encontra o vazio na quadra, faz ali o décimo, o sétimo ponto da Itália. Sétimo ponto da Itália, vem crescendo no 7. A leitura do bochecha, Alex coloca pro alto, a bola passa de segunda, Rezende, bola bem trabalhada, Rezende, esse lobby de paralelo ele tem, ele gosta, 16 a 9. Gonzaga, agora sim, abriu vantagem de novo. Abriu vantagem de novo, são 7 pós de frente, caminha pra fechar o primeiro 7. Sacou pra cima ali do bochecha, pegou de chapa, o bochecha acelera bem na paralela, o bochecha agora pra falar, ainda não, aguenta aí. 10, 17 é o placar, chega, abriu um pontinho aí, tem a salva do 7. Rezende no saque, foi do saque ali pra cima do bochecha, pegou bem, bela levantada, colocou de graça pra lá, quem vê é o Gustavo, não é a bola do Rezende, coloca na boa, olha o Gustavo, que bola maravilhosa, o Gustavo virou pra trás agora, o Marquinhos. Que belo pingo pra trás, é aquilo que a gente falou, trepado na rede ali, é quase impossível de marcar ele, trepou, olha lá, ele veio, subiu, virou a cabeça toda, belo pingo pra trás. Passou pra cima do bochecha, primeirinha do Jorge Nadal, Gustavo, chapou pra cima, no Rezende, bela levantada do Rezende, agora segura a diagonal longa do Gustavo, o homem ataca demais, comecei a toalhinha agora na diagonal longa que nem o Paraná pegava, ninguém pegava essa diagonal dele. É, deu a levantada do Rezende, diagonal longa lá pra cima, lobiano o Vitor, vou fazer o Luiz. Dez anos atrás, Gozagão, quem vê ali é o Alex, já tenta sair da careca, agora é agora, agora é a saída careca, a gente vai torcer pra isso, Rezende já tirou onda com o passinho desse livro da replay, que esse eu tenho certeza que vai sair a voz do Cavalo Tratado narrando, lá vai, pegou Rezende de chapa, padrão, o Instagram do Matheus Rezende tá de olho nesse momento, subiu o Matheus Rezende, escondeu na porrada de meio. Mentira, pingo pra trás, tem parte do Gustavo, olha o Gustavo, na boa, porrada de paralela de novo, essa bola pegando a linha, tudo que o Gustavo ataca vai dentro, 11 a 0, Gozagão. 11 a 0, é muito ponto, sobrando ponto aí o time da Seva, passando o rodo em time deitado. É, será que a Seva vai dar uma careca covarde pra cima do Alex, do Buchecha? Lá vai o Alex, vem pra tentar sair da careca, deu o Diagonal Longa, defesa do Matheus Rezende, Gustavo, coloca na boa, Rezende, chá que a careca se aproxima, Gozagão, 12 a 0. 12 a 0, por isso que essa dúvida tá sob investigação, ela tá, na sexta-feira será publicada, que não é normal. Se der 18 a 0, eu acredito que é injusto mesmo. É, é, é. O Buchecha, seleta paralela, dupla de cano que é da bobeira, vai querer dar a careca, subiu Rezende, na Diagonal Longa, maravilhosa! Esse é o placar, dificilmente, a Itália vai fazer um ponto aí. Um charque inacreditável dentro da rede, ele puxa na Diagonal Longa com muita qualidade. Lá vai Rezende, não quer saber de brincadeira, ele não alivia, deu o saque ali, a bola de chapa de segunda vai pra fora, Gozagão, 16 a 0, inacreditável! Eu acho que a careca vai acontecer, hein? É a primeira careca da história, se tá por dois pontos, a torcida vibra, no saque pra cima do Alex, quebra o passe, passe de graça, acertou Rezende, lá vem Rezende na Boa, na Diagonal Longa, ele vira a bola, Gozagão! 17 a 0, essa dupla não tá sob investigação, cantor! 17 a 0, erra o saque, pelo amor de Deus! Lá vai Matheus Rezende, ele não quer saber de brincadeira, jogou problema pra lá, vem tentando sair da careca, bochecha, pega na fita, olha o contra-golfo, olha a careca! 18 a 0, isso nunca aconteceu lá no Gozagão, 21 minutos só mesmo!